Um salve aí pra todo mundo que tá assistindo. Eu não vou perguntar se vocês estão de boa porque provavelmente não devem estar, né? Nessa manhã do dia 8 de dezembro de 2019, o grande rapper Juice WRLD foi declarado morto pelo site TMZ. Pessoas que estavam próximas dele disseram que ele sofreu uma convulsão e que ele estava sangrando pela boca. Juice estava pronto para o embarque em um avião no aeroporto de Chicago quando de repente do nada começou a passar mal. Os médicos disseram que ele ainda estava consciente quando chegou no hospital, mas que veio a falecer logo em seguida. Mano, eu sinceramente tô muito triste, cara. Tô muito deprimido com isso que aconteceu porque, mano, eu adorava as músicas do Juice, véi. De verdade, as melodias dele, os beats, era tipo tudo tão perfeito. Mano, eu realmente achava que ele era o melhor rapper melódico que nós tínhamos na cena, mano. Mano, eu tô muito triste com isso. De verdade, eu tô igual quando o Axe faleceu, véi. Juice lançou seu álbum Death Race for Love no começo desse ano e, cara, eu tenho todas as músicas baixadas no meu celular pra ouvir. Fora as dos outros álbuns também. E, mano, o cara morrer assim do nada é muito triste. Juice completou 21 anos nessa segunda-feira e estava comemorando a semana inteira, véi. Ele mesmo postou isso no seu Instagram. E, mano, o cara falecer assim do nada me deixa muito triste, como eu já falei, cara, porque eu tô muito deprimido mesmo. Eu tenho uma lista de quatro rappers que eu mais curto e que eu mais ouço. É primeiro o Axe, depois o Scarlord, depois o Juice e depois o Ski Magic. E, mano, o Juice se falecer assim, tipo ele e o Axe, cara. Mano, eu tô muito deprimido, de verdade. Em sua música Legends, que é uma homenagem ao Axe e ao Pip, o próprio Juice diz que o clube dos 29 não existe se os próprios artistas não conseguem passar dos 21. E, mano, nem ele mesmo passou dos 21, cara. Que triste, mano. Bom, me perdoem aqui caso a qualidade do áudio esteja muito ruim, se tiver barulho de fundo. Eu não sei, porque eu não tava preparado pra essa notícia. Ninguém tava pra falar a verdade, eu não ia gravar nenhum vídeo hoje. Eu tô aqui improvisando pra dar essa notícia pra vocês e pra postar a sua homenagem aqui no canal também, cara. Porque Juice WRLD, mano, ele era meu rapper predileto. Como eu disse, eu tinha uma lista e, mano, eu ouço ele demais, velho. Eu sou muito fã desse cara. Mano, Juice WRLD pode ter falecido, mas as suas músicas sempre serão eternas. Toda vez que vocês forem ouvir as músicas do Juice, lembre-se desse grande artista que passou pela terra, mano. Ele era um cara demais, de verdade. Vá, descanse em paz, Juice WRLD. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Peço a vocês que orem pela família do Juice. Peço a vocês que orem pela alma do Juice. E é isso aí. Muito obrigado pela sua visualização. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E orem pra que o Juice fique também. Falou. E o herself não tentei o guess. E o IP? A partir do momento. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma